A celebração da Páscoa é uma oportunidade de reunir a família para saborear pratos deliciosos, como manda a tradição. A culinarista Cíntia Ribeiro ensina a preparar um crepe à moda piauiense, para você servir para seus familiares e amigos na Páscoa. Cíntia Ribeiro, como foi que surgiu a ideia da receita crepe à moda piauiense? Bom, um peixe que é bem típico da Cíntia Tioábia, em todo supermercado, mercado de peixe, em todo lugar, é um peixe acessível e que é a cara do piauiense, que é a Tioábia. E juntou a culinária francesa, que é a culinária que é renome, que a gente sempre se inspira na culinária francesa. Então nós colocamos crepe francês com o peixe e aí eu fui misturando os ingredientes, que aí eu fui colocando a castanha, a manga, coisas bem típicas assim mesmo, para homenagear ao nosso Estado tão amado. Você fez uma releitura, né, dessa receita francesa? Sim, sim. E como é que surge... É uma releitura. E como é que surge essas ideias para fazer essa releitura? Bom, como eu lhe disse, a culinária francesa é uma inspiração. Meu sonho é um dia trabalhar numa cozinha francesa, porque realmente é uma inspiração para mim. E aí eu gosto sempre de homenagear, criando receitas autorais ao nosso Estado. E essa receita foi para surgir um pouco da torta de sarguinha, torta de bacalhau, coisas bem típicas. Então, o crepe francês com os ingredientes piauíenses. A tilápia e o tambaqui fez com que o piauí se destacasse lá fora, Cíntia? Sim. A tilápia já ganhou, fez o piauí se destacar nas agências de pisciculturas. E aí o piauí é que está nacionalmente pela criação, pelos criatórios de tilápia e tambaqui. Você é uma entusiasta da culinária do piauí. Você adora estar sempre se reinventando e combinando os sabores, sem perder a nossa origem. Como é para você levantar essa bandeira? É um Estado que eu amo, tenho muito orgulho de nascer e ser criada aqui no Piauí. E para mim, é sempre relembrar tudo o que eu vivi na minha infância, todas as receitas autorais, é todo esse gosto de família mesmo, esse gosto da infância, de tudo o que eu vivi lá em Parnaíba, aqui em Teresina. Você sempre teve essa conexão com a cozinha desde criança? Sim, desde criança. A mamãe fazia essas reuniões assim, vamos todo mundo fazer um bolo. E aí era eu, eram três irmãos. Eu, minha irmã e meu irmão. Então todo mundo ajudava, todo mundo sabe cozinhar. Minha irmã ama fazer pratos com frutos do mar. Meu irmão já gosta da parte churrasco, panquecas, massas. E você está sempre se reinventando? Sim, sempre estudando. Inclusive, essa semana tem uma técnica nova de papel de arroz para tudo bolo. E aí eu fui desafiada para uma decoradora daqui a fazer um bolo de papel de arroz. E aí não é aquela técnica antiga que imprima papel de arroz, não. É utilizar papel de arroz para escuturas. E eu tive que assistir duas aulas. No domingo, eu estava assistindo a aula. Nossa, que legal! Você está se preparando para executar, né? Exatamente. Cíntia, e... Me desafio, então eu amo desafios. Eu vou buscar conhecimento. E esse bolo é um bolo de casamento que você está estudando, se preparando para executar essa receita? Sim, é um bolo de casamento. Aí nesse bolo, é coberto de pasta americana normal, só que ao invés de flores, vão ser escuturas de papel de arroz. E o que é que você mais aprecia na culinária do Nordeste? O tempero. Você pode chegar aonde você chegar, o tempero do Nordeste é o mais saboroso. Se você for, por exemplo, para Natal, lá o tempero é característico, você nota que é Nordeste. Para Bahia, você nota que é Nordeste. O sabor do tempero é igualável. A pimenta, o cheiro verde, a cebolinha, são temperos típicos aqui, o azeite de pender, que a gente usa, que faz todo o diferencial na nossa culinária. E você é apaixonada pelas tradicionais comidas da Semana Santa? Sim, macarrão com sardinha, torta de sardinha, torta de bacalhau, a coluba pastoral, todos os tipos de bolo, que aqui no Piauí a gente tem o costume de fazer o mesão de bolo, bolo de macaxeira, bolo de uva, bolo de goma. Quando vai para alguma casa aqui no Piauí, tem que ter diversidade de bolo e comida bastante partida aqui no nosso Piauí. E como é para você trabalhar com receita autoral? É um desafio, mas que eu amo. Como eu disse no começo, me dão desafios que eu amo. Eu vou estudar, vou procurar e sempre fazer essas homenagens ao meu estado. Todas as minhas receitas autorais é em homenagem ao Piauí. Cíntia, apresenta para os nossos telespectadores todos os ingredientes que você vai fazer para usar para preparar o crepe à moda piauiense. Para a massa salgada do crepe, nós vamos utilizar uma xícara de leite, cinco colheres de sopa de manteiga derretida, um ovo, uma xícara de farinha frigo sem pernito, uma pitada de sal. Tá, os ingredientes são todos esses que você acabou de nos apresentar. E como é que a gente prepara essa massa? Pronto. Numa tigela, misture o leite, a manteiga, o ovo, batendo com o cuê condado. Se você não tiver o cuê, é aquele batedor que a gente usa na cozinha para bater os ovos, mas se não tiver pode ser condado mesmo. E vá misturando e colocando aos poucos a farinha fria. Por que a gente vai colocando aos poucos? Porque ele vai dando um ar na massa. Senão a massa vai ficar pesada. Se você não for batendo aos poucos, os ingredientes, os ingredientes, vai ficar a massa pesada, não vai ficar airada. E para fazer o crepe francês, ela tem que ficar com esse ar, cheio de bolinhas. De preferência, tem que usar o ovo caipira? Não, não, qualquer ovo, não tem importância. Sempre com o ovo caipira vai ficar mais gostoso, mas não tem importância não. E vai ficar no forno quanto tempo? Não, você vai deixar descansar essa massa por uma hora. Quando descansar, você vai pegar e fazer em uma frigideira antiaderente. Não precisa colocar mais óleo, só em uma frigideira antiaderente. E vai fazendo como se fossem panquetas fininhas. Vai no fogo mesmo, na frigideira. Você vai fazendo várias panquetas. Então, vamos lá. Então, explica para a gente como é o recheio. Pronto. O recheio nós vamos utilizar 300 gramas de tilápia. É só o filé que você já compra quando você for no mercado ou no supermercado, você vai pedir o filé de tilápia. E você vai cortar em cubinhos esse filé de tilápia. Suco de um limão, 500 ml de vinho branco, sal e vinho do reino agosto. Você vai pegar e vai temperar esse peixe. Lava o peixe. Lava bem lavadinho. Depois, coloca o suco de limão, vinho branco, sal e pimenta do reino. Numa frigideira, nós vamos colocar duas colheres de sopa de azeite, duas colheres de sopa de manteiga, 500 gramas de castanha danulada, dois dentes de alho calado. E aí, eu vou deixar dourar esse alho. Quando eu deixar dourar esse alho, eu venho com a mistura que eu fiz. Que é o peixe que eu deixei marinando lá, temperando. Jogo o peixe dentro e deixo fritar um pouco. Quando fritar um pouco, é que eu venho com a castanha e a manta. E aí, já frita muito saboroso o recheio, já invade, o cheiro já invade toda a casa. Esse recheio, eu fiz as massinhas e aí agora eu vou montar os crepes franceses. Vou rechear. E como é que se faz para montar o crepe à moda Biauiense? Pronto. Ele é um círculo que eu já fiz na frigideira. E aí, eu vou colocar o recheio no meio e vou só fechar de um lado para o outro. E pronto. E só servir. Na imagem que eu estou colocando, eu coloquei um pouquinho de castanha a mais e um limão. Cortado. Se a pessoa quiser dar uma de servir, colocar um limão, colocar um pouco mais de castanha, que vai dar uma trocância no crepe, fique à vontade. A castanha tem que ser inteira ou é triturada? Triturada. Triturada. Granulada. Quando você for comprar, já tem a castanha granulada. Mas se não, se você já tiver a castanha em casa, só triturar mesmo no liquidificador ou no processador. E você leva quanto tempo para preparar essa receita? A receita é como se fosse uma hora de descanso que a massa tem que levar. Porque enquanto ela está descansando, eu já posso ir fazendo o recheio. E aí, ela não demora muito. Cíntia Ribeiro, foi uma delícia receber você mais uma vez no programa Bom Gosto. Bom Gosto, obrigado por você compartilhar conosco a receita autoral Crepe Francês à Moda Piauiense. Eu te agradeço por todo o carinho sempre. E se Deus permitir, uma próxima vez estaremos juntos e toda a equipe aqui degustando as receitas autorais. Muito obrigada por todo o carinho. Muito obrigada por mostrar, demonstrar o meu carinho na forma da culinária. É uma forma que eu demonstro amor, é vendo minhas receitas e o outro comer. O outro se deliciar. Para mim, isso aí me enche de orgulho. Então, eu espero que na próxima vez, e eu convido toda a equipe para nos deliciarem uma receita autoral. Obrigadíssimo pela sua honrosa companhia. Você mora na área VIP do meu coração. Carimba que é Bom Gosto. Fique com o meu abraço carinhoso. Feliz Páscoa.